Agora tá comendo a raçãzinha, ó que legal, olha que legal, comeu a ração, ó, ele come a maçã e deixa casca, não come casca, comeu a banana, deixou um buraco. É, Lorentzinho, isso aí, tá se alimentando bem, né, geral aqui no quarto do Lorentz, olha, aqui pra bater as bandejas dele, aqui pra jogar os bichos pequenos, ali era pra gata morar aqui. Sandy, tá bom, olha a sua caixinha de volta, vem, ó, 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 vai. Cadê o Mocó da Sandy? Ah, ela quer ir brincar, então vamos lá, Sandy, vem, vamos brincar, vem, sua ex pançuda, sua ex sedentária, vem, vamos brincar, tum, 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 com uma panha, nossa, ih, agora ela tá brava. Isso, ó, aqui eu tô brincando com ela pra ela emagrecer, já emagreceu um quilo essa gata. Ih, ela tá muito, gente, uma panha, como uma panha não é pouco não, não é pouco não, galera, não é pouco não, não é pouco não, não é pouco não, não é pouco não. Tomou, ah, sim. Nossa, 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 como uma espancada, como uma espancada. Como uma coitadinha espancada, como uma coitadinha. Outra vez. Coitada, ela levou um chute nisso. Você já tá aí? Vem, 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 desculpa, vem, como uma espancada não é pouco não. Não é pouco não, não é pouco não, não é pouco não. E não é pouco não, não é pouco não. Ih, vem, Lourenço. Ih, pegaram, Lourenço, pegaram, Lourenço. Vem, Lourenço, chega aí, ó. Ó. Vai. Vem, Lourenço. Cadê a caixinha da sangue? Cadê a caixinha? Bom, indicado por Cleus dar essa bolinha pro Lourenço. Bom, Lourenço, acho que vai dar uma mordida aqui e já vai quebrar. Eles gostam muito de brincar. Vai quebrar na primeira mordida. Não vai dar nada pro Lourenço. Isso daqui é da sangue. Tem que brincar com a sangue também. Tem que brincar com a sangue também. Vem, Lourenço. Vem, Lourenço. Porque tem que ter uma supervisão Se o gato se enrosca o pescoço Isso aqui é perigoso, pessoal Então toma cuidado aí, não deixar no caminho Só brincar assim Com supervisão Isso aqui pode Igual a rede lá, a rede é muito perigosa Deixar o gato sozinho, ele pode pular e cair dentro daquele Nossa, isso daqui, ó Ela gosta de ir na rede comigo Ela fica, você balança Mas não deixa ela sozinha, pessoal Por quê? Ela sozinha na rede é um perigo Ela pode entrar com a cabeça aqui, ó Isso é fatal Tem que tomar cuidado aí Isso daqui, ó O gato pode pular, sair com a cabeça aqui Isso daqui fica preso aqui, morre afogado Enforcado, tá vendo? Perigo essas Essas negócios rendinhas Tá vendo? Tá vendo um papagaio embora rapidinho? Tá Pegar, Lorenzo Vamos, não dá moleza Vem Vem, ó Eu vou fazer uma vez, só você pega Vai, pega E aí, Lorenzo Vamos brincar, Lorenzo Vamos aproveitar aí Olha, Lorenzo Você dá muita moleza Eu falo pra você, vem cá Ó, eu até tombo você Eu até chego a tombar você E bate em você E não é pouco, não E não é pouco, não E não é pouco, não Vai, Lorenzo Vai Segura e dá a cabeçada Coitado Foi espancado agora Acabou de ser severamente espancado, Lorenzo Acabou de ser severamente espancado Cadê o papagaio que foi severamente espancado? Cadê o papagaio que foi severamente espancado? Vamos lá ver o papagaio que foi severamente espancado Cadê o papagaio? Ih, vai acertar no peitinho dele Vai acertar no... Ih, Lorenzo Ih, nossa No peitinho Pega no peitinho dele No peitinho dele Nossa, o bumbum dele Ih, Lorenzo Ih, Lorenzo Vamos lá Terminar de limpar o quarto do Lorenzo Aproveitar que ele tá aqui Ah, ó Vem ver se não é um destruidor O papagaio de vocês fazem isso Ó aqui, ó O rodo Ó aqui, ó As mortidas que ele deu no rodo Isso porque foi visto há tempo, hein É Tá destruindo tudo Ó aqui, ó O trabalho do papagaio Tá vendo? Tudo ele que apronta Quem é o papagaio sem vergonha Que apronta demais? É o Lorenzo Ih, Lorenzo Ih, Lorenzo Ih Pronto Vamos pôr ele lá pra comer É isso aí, Lorenzo Ó Vamos limpar esse bico, tá? Hoje, hein É hoje, hein Gostaram do vídeo Vejam na descrição Uma playlist Com vídeos do papagaio Lorenzo Ah, roubou Não, o Lorenzo roubou Ah, jogou fora a maçã Vamos levar ele lá Pro quarto dele agora Vejam como é que o Lorenzo Vai pro quarto dele Aê 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 Chegou até a tomba Pra quem não me conhece Meu nome é Vitor Tô aqui, ó Construindo o papagaio do Lorenzo Tá preso aqui, ó No meu peito Sem inversão Se não... Ai E aqui, ó O Mocó dele Pronto O Lorenzo já está no Mocó dele Eu vim me despedir De vocês, ó Papagaio Ele é super amoroso Ele tenta fingir ser igual a esses papagaio Que só tem nome por aí Mas ele é super amoroso Ele é muito amoroso Ele é Ele não é agressivo Ele calcula a mordida Ele não machuca Nenhuma formiga mais E nem os gatos Nem os animais É isso aí O nome dele é Qual com o Lorenzo Vamos cortar isso daqui E deixar ele cavoucar mais Cara, o Lorenzo fugiu Ele me fugiu Vem, Lorenzo, vem Eita, né Fugiu mais ainda E agora Volte para o armário Ah, Lorenzo Não adianta se esconder aí Você acaba sendo capturado, Lorenzo Eu não sei É triste, não é triste Mas Infelizmente Vamos ver a cabecinha dele Sendo capturado Coitadinha dele E A maçã dele Olha que legal que ficou Olha Só uma Vou prender ela aqui Olha Ele pega depois E agora Olha aqui O que tem pra você Lorenzo Olha Olha Apenas olha Ele cavouca ela agora Vejam ele cavoucando Presta atenção Tão 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 Lorenzo Vamos alterar aqui a ração dele Vamos pôr essa bolinha aqui Ai, solta Fica, continua a banana Vamos pôr uma aqui dentro Uma ração aqui A banana Ele vai pegar a banana Ele vai jogar as bolinhas no chão Vai ficar bravo Olha Valeu galera Obrigado aí Por todos vocês aí no canal Forte abraço Lembrando A água está aqui E a ração dele está aqui Certo? Aqui está essas coisas aqui com a cheia Limpei um pouco aqui o quarto dele E Coitadinho Ele fica bravo, né? Porque ele não quer que encerra Mas Uma boa terça-feira pra vocês aí Fui